Tabe o outro que não tem taxa da menina? Fala 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 A gente tem que ter me puxado, tem que saber o que é isso Não, mas com a lixo já estou atingindo A gente tem ganho de atuar, tem que saber Não, aquele que já falou, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, eu já estou atingindo Não, 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 não O que é isso? . 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